Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje é dia de reflexão! Primeiramente, quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem. Recentemente atingimos a marca de 500 inscritos, estamos muito agradecidos por todos vocês. Quem já é inscrito, então não esquece de ativar o sininho das notificações, para não perder nenhuma atualização. E vamos junto aí, rumo aos mil. Curtam e compartilhem esse vídeo. O meu plano original para o vídeo dessa semana, era falar as primeiras impressões da série Expresso do Amanhã. Mas diante dos acontecimentos recentes, não consegui chegar aqui e fazer um vídeo normal, como se nada estivesse acontecendo. Posicionamento político não é uma novidade aqui no canal. Logo depois das eleições de 2018, eu fiz um vídeo aqui, Star Wars e a Política, que vocês podem acessar ele aí no card. Onde eu fiz uns paralelos entre a eleição do Bolsonaro e a ascensão do Imperador Palpatine. Em outros vídeos sobre outros temas, sempre deixei clara a minha posição, isso sem falar do pessoal do albergue do teatro e do albergue literário, que nunca se eximiram de dar suas opiniões. Então nesse momento, onde mesmo durante uma pandemia, protestos se erguem contra o fascismo e o racismo, não tinha como não falar sobre isso. Caso alguém não saiba o que eu acho bem difícil a essa altura, recentemente, um policial sufocou um homem negro chamado George Floyd até a morte, o que resultou num levante de protestos por todo o país. Aqui no Brasil, houve um levante de protestos liderado pelas torcidas organizadas com pautas semelhantes, contra o governo federal e também por causa de mortes de jovens negros recentemente, como por exemplo a do João Pedro, que foi baleado dentro da própria casa depois de uma invasão da polícia. Quando eu fiz o vídeo Star Wars e a política, falaram que eu era exagerado, que eu falava besteira, que era patético, que o Bolsonaro tinha lá o seu autoritarismo, mas ele foi eleito numa eleição, que vivemos numa democracia. E hoje temos o presidente Bolsonaro flertando cada dia mais com o autoritarismo, um eugenista negacionista da ciência, que está induzindo sempre os seus apoiadores a sabotar a quarentena, prejudicando muito os esforços contra a Covid-19. A única coisa que ele faz contra a doença é incentivar o uso de um medicamento sem eficácia comprovada. Para o presidente Bolsonaro, todo mundo tem que trabalhar normalmente, cada um que se vire para proteger os seus idosos, e que essa doença não tem tanto problema assim, afinal de contas, ela só mata idosos e pessoas com doenças pré-existentes. Para citar um exemplo aqui, eu tenho dois grandes amigos, o Vander e a Bárbara, que têm asma. Então, segundo o presidente, eles são dispensáveis, embora sejam jovens e têm a vida toda pela frente, família que se importa com eles, assim como amigos, que também gostam muito deles. Outras pessoas também são dispensáveis, como gente com pressão alta, os nossos idosos, nossos avózinhos e avózinhas, todos são dispensáveis, segundo o presidente. Um pensamento completamente eugenista. Minha motivação para fazer esse vídeo foi que, diante de todos esses acontecimentos, eu me lembrei que semana passada foi o Dia da Toalha, ou o agora chamado Dia do Orgulho Nerd. E aí pensei, orgulho do que exatamente? Já que tanto nerd por aí está com seu discurso machista, racista, homofóbico, apoiando governos negacionistas e autoritários, como o daqui e dos Estados Unidos. Eu, inclusive, já pensei até em mudar o nome desse segmento do canal, de Albert Nerd para qualquer outro nome, para tirar esse título que anda cada vez mais associado a esse tipo de comportamento. Porém, eu acredito que quem está me assistindo está porque gosta desse tipo de conteúdo, super-herói, quadrinhos, jogos, Star Wars. Então, vim aqui hoje fazer uma reflexão à luz dessas grandes obras da cultura pop, lembrando que arte é sim política, e temos que ver as coisas para além dos super-poderes e da ação, e tentar absorver e entender as mensagens que essas obras trazem. Star Wars, por exemplo, já citado aqui, uma história de um grupo de rebeldes lutando contra um império militarizado e ditatorial, claramente inspirado nos nazistas. Como pode uma pessoa gostar de uma obra dessa, e ao mesmo tempo apoiar um presidente, que saúda um torturador de mulheres e o chama de herói nacional? Vocês sabiam que existe um audiodrama onde o Darth Vader tortura a princesa Leia? Combina você assistir um filme e torcer por essa heroína, mas na vida real apoiar uma pessoa que fez isso com mulheres reais? E outro, Star Wars sempre teve essa camada política, mas muita gente reclamou que a saga estava política ou lacradora demais quando colocou uma mulher como protagonista e um personagem negro em destaque. E quando saiu Rogue One, que é um spin-off da saga Star Wars, também com uma mulher como protagonista, o pessoal reclamou que agora todo filme de Star Wars tinha uma mulher em papel principal. Vamos fazer a conta? Sete filmes com protagonistas masculinos e quatro com protagonistas femininos. Pra mim, essa conta ainda está injusta, mas pelo menos mais equilibrada do que estava antes. Representatividade importa, gente. Talvez pra quem é homem, branco, hétero, cis, isso não faz tanta diferença por ter sempre se visto nas telas. Mas pra quem nunca se viu, esses exemplos positivos fazem toda a diferença. Vide o grande sucesso de Pantera Negra. Já que eu entrei na área dos super-heróis, aproveitar e levantar uma reflexão sobre os X-Men. Um grupo de super-heróis cuja temática sempre foi a luta de uma minoria por aceitação, igualdade e pra ter os seus direitos respeitados. Os mutantes são a metáfora perfeita onde podemos encaixar qualquer minoria. Os negros e os LGBTs. Por isso, até hoje, os X-Men é o meu grupo de super-heróis favorito. Por causa dessa mensagem tão poderosa. Que preconceito é errado. Qualquer forma dele. E, como tal, tem que ser combatido. E quando eu digo combatido, é por todos nós. Porque não basta só não ser racista. Tem que ser antirracista. Assim como nas histórias dos X-Men, nós tínhamos humanos que apoiavam a causa dos X-Men. Como a Doutora Moira e o Peter Corbó. Eram humanos que estavam ativamente trabalhando pela causa mutante. Mas deixando sempre o protagonismo para os X-Men. Por isso, um leitor de X-Men que é homofóbico ou racista. Não absorveu essa linda mensagem que a equipe mutante de heróis traz. Falando em X-Men, quem conhece vai lembrar. Quem não conhece deve ir atrás para ler A Era do Apocalipse. Uma saga dos X-Men onde vemos o que acontece quando vira política de governo um pensamento eugenista. Muito semelhante ao de Jair Messias Bolsonaro. Pois é, se Bolsonaro existisse no universo dos X-Men, ele estaria algo mais próximo do Apocalipse. Inclusive, isso é tão verdade que o Brasil, em histórias recentes, foi colocado na lista de países onde os mutantes não são bem-vindos. E aí fica a pergunta. Como é viver num país onde os seus heróis favoritos não seriam bem-vindos? Outra obra repleta de camadas é a saga de Harry Potter e a luta dele e de seus amigos contra o reinado de terror de Lord Voldemort. O vilão, entre outras coisas, queria eliminar todos os bruxos que ele considerava inferiores. Aqueles que eram chamados nascidos trouxas. Onde os pais, ou pelo menos um dos pais, não era um bruxo de verdade. Para ele, esses eram inferiores e deveriam ser eliminados. E só ficariam vivos aqueles que, segundo ele, eram fortes e sangues puros. Outro paralelo com alguns que são héteros, cis e brancos, que se acham os normais, os mais perfeitos, os fortes. E que todo o restante tem que ser eliminado ou contido e escondido. E na saga tem até hipocrisia, porque o Voldemort, ao contrário do que alegava, não era um sangue puro. E tem até uma semelhança curiosa, porque na saga muita gente chama o Voldemort de aquele que não deve ser nomeado. E eu conheço muita gente que não quer nem falar o nome do Bolsonaro mais, não suporta nem vê-lo e ouvi-lo. E é então nesse momento de luta contra o fascismo e o racismo que eu convido para essa reflexão. Se você é fã de alguma dessas obras ou de outras, analise mais profundamente as mensagens. Tente absorvê-las e entendê-las plenamente. Mude, se transforme. Eu não sou o mesmo de 10 anos atrás. Como diria o Ted Mosby de How I Met Your Mother, com o tempo nós viramos sósias de nós mesmos. Nós olhamos para trás, quando lembramos do nosso passado, e vemos outra pessoa. Então se torne uma pessoa diferente, se torne uma pessoa melhor. Não sei se eu me fiz entender aqui nesse vídeo, mas antes de prosseguir com os vídeos normais, eu queria pôr isso para fora, trazer essa reflexão e convidar todo mundo a pensar nessas obras, nessas mensagens e que nós venhamos a entender nossos papéis na sociedade atual. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, Albert72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam, recurtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e termino aqui adaptando uma frase do professor Charles Xavier. Uma pessoa não precisa ser negra ou LGBT para se opor ao racismo e à LGBTfobia. No dia que nós nos limitarmos a cuidar apenas dos nossos, não haverá esperança para nenhum de nós. Tchau. 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 Tchau.